Muito obrigada pelo convite para nós. É motivo de muita honra estar aqui. Com certeza, essa homenagem tão bonita, feita pelo Márcio Coelho, pela Ana Favaretto, amigos de longa data aqui de Ribeirão Preto, ela é uma homenagem muito justa. Não a mim, não a Neuza, certamente, mas as mulheres, as mulheres do Movimento Sem Terra, que são as mulheres do campo, que nessa proposta da reforma da Previdência são uma das mais atingidas, mas a música também é uma forma poética de trazer um cotidiano, uma realidade que é vivenciada por tantas mulheres no campo, que, apesar de todas as adversidades, conseguem construir o que a gente tem hoje, de defesa ambiental, de agroecologia, de agrofloresta. Talvez os senhores que não são daqui, da cidade, não conheçam nós, esses companheiros e companheiras que estão aí, são de acampamentos e assentamentos da nossa região aqui, que nos orgulha muito. Nós temos aqui o assentamento Mário Lago, na antiga Fazenda da Barra, que tem 500 famílias, é uma referência de produção agroflorestal, com uma forma de economia solidária, através de feiras agroecológicas. Temos uma feira aqui no município, cestas de produtos agroecológicos, e temos companheiros e companheiras de, pelo menos, dois acampamentos aqui da região, que é o acampamento Paulo Botelho, que fica aqui, em Ribeirão Preto, e o acampamento Alexandra Colontain, que fica no município de Serrana, que, pasmem, está indo para 12 anos de luta pela reforma agrária, 12 anos de baixo de lona. E a história do pessoal do acampamento Alexandra Colontain é bastante curiosa e tem uma relação muito direta com tudo o que o Charles estava falando aqui, nessa belíssima exposição. Esse acampamento, Charles, que é o Alexandra Colontain, nós estamos lá lutando por uma fazenda, pela arrecadação de uma fazenda, que pertencia à usina Martinópolis, foi arrendada há muito tempo para a usina Nova União. Só essa fazenda deve 300 milhões para... são sonegadores do ICMS. E o processo de execução fiscal se arrasta por 30 anos. E nós estamos lá lutando para poder arrecadar esse assentamento para a reforma agrária. Então, na realidade, nós temos dito isso, todo mundo nos conhece aqui na cidade, é uma questão de justiça social. Não só com os trabalhadores e trabalhadoras sem terra, mas com o povo brasileiro. Porque não é possível que a gente silencie a um enorme crime como esse, que é o da sonegação fiscal. Não estamos nem falando de renúncia, não estamos falando de desoneração, estamos falando de crime, que é a sonegação. Então, sem dúvida nenhuma, essas suas palavras, Charles, elas têm muita relação com essa realidade que a gente tem aqui no campo. E, com certeza, os companheiros e companheiras que estão aqui, que são do MST, não caem nesse engodo de achar que a gente não tem que pagar imposto, não. Esse engodo de impostômetro, essas bobagens que faz a gente criar. A gente tem que fazer, sim, uma defesa justa dos impostos. E quem é rico tem que pagar imposto, nesse país, não somente nós. Bom, mas aí da nossa exposição aqui, nós estamos quase doutores em Previdência o dia todo, então, muitas falas riquíssimas. Então, vou procurar não me repetir, só fazer algumas menções a partir do debate que a gente tem feito no Movimento Sem Terra. E também com uma disposição nossa de lutarmos para que a gente possa barrar esta proposta. Fácil não é? Nunca foi fácil para a gente, nunca foi fácil para os trabalhadores e trabalhadoras, mas tem o maior empenho da nossa parte de fazer o trabalho de formação, conversar com o maior número de pessoas para que a gente possa alertar os riscos que estão colocados. Bom, primeiro que tudo o que foi dito aqui hoje tem uma relação muito direta com as mudanças no mundo do trabalho, que é sempre importante a gente chamar a atenção. Até quando a gente vai fazer o trabalho, que a gente chama de trabalho de base, trabalho popular nos bairros, conversando sobre a reforma da Previdência, o que a gente tem ouvido é Bom, eu nunca tive carteira assinada. Dificilmente eu terei carteira assinada. O que a reforma da Previdência tem a ver comigo? Essa realidade do mundo do trabalho hoje, ela coloca uma situação que aquilo que era informal ou trabalho precário, ele está se generalizando. Hoje, nós tivemos uma reforma trabalhista que criou todo o terreno fértil para que essa proposta tão nefasta da reforma da Previdência, ela pudesse complementar esses elementos que a reforma trabalhista já trouxe. Porque, vejam, essa condição do que a gente chamava até então de trabalho formal, de trabalho informal, ela está sendo também, está passando por algumas mudanças. Porque não que o trabalho informal está desaparecendo, claro que não, ele é quase, representa a maioria do trabalho existente no Brasil. Mas a reforma trabalhista, ela cria mecanismos de regulamentação deste trabalho que é precário. E nós não estamos falando aqui de criação de empregos, ou empregos seguros, ou empregos com direitos, mas o emprego do conta própria, o fenômeno da pejotização. Se a gente fosse levantar a mão aqui, quem aqui tem um MEI, outras tantas coisas. Quem se relaciona com o mercado de trabalho na informalidade, através de uma pessoa jurídica, e assim por diante. Trabalho intermitente. Então, essa realidade, essa mudança no mundo do trabalho, e também a própria reforma trabalhista, ela traz implicações para essa reforma da Previdência que nós precisamos nos atentar. Além disso, essa reforma da Previdência, que cada vez mais a gente não pode nem falar mais reforma da Previdência, porque confunde. Reforma é uma coisa boa, dá a impressão que você quer mudar uma casa para melhorar ela. A gente tem que falar a fim da aposentadoria pública, porque é disso que se trata. Essa proposta, ela visivelmente mobiliza interesses, que são interesses, inclusive, externos, aos brasileiros e brasileiras, e ela acaba com esta possibilidade, com esse direito de a gente se aposentar, de a gente ter o mínimo de seguridade social na qual a Previdência faz parte. Eu queria chamar a atenção aqui que a reforma da Previdência, essa proposta atual de emenda constitucional, ela se relaciona com três aspectos, pelo menos, que são estruturais, mas que são bem importantes para a gente poder, inclusive, se mobilizar contra ela. Primeiro, o aspecto de classe, que foi muito dito aqui hoje. A reforma da Previdência, essa reforma nefasta, ela amplia as desigualdades sociais. E se tem uma coisa que esse governo não se preocupa é com igualdade social. Poucos se importam. Eles naturalizam a desigualdade. E essa proposta, ela amplia tanto essa desigualdade, porque, vejam, pobres e ricos não envelhecem da mesma forma. Pobres e ricos envelhecem em condições muito diferentes. E a reforma, ela ignora esse elemento intencionalmente. Além disso, como já foi dito aqui hoje, ao criar esse sistema de capitalização, que é uma privatização, todo o processo, mobiliza também um fundo bilionário para os bancos públicos. E aqui já foi dito que nós temos esse modelo de reforma da Previdência com capitalização, pelo menos 30 países. Uma parte já está revertendo isso. Só que, vejam, nesses 30 países, a característica desses países são países em desenvolvimento. Você não vai ter reforma de Previdência com capitalização em países desenvolvidos. Então, isso também está dentro de uma agenda, que é uma agenda que tem relação direta com uma crise do capital, que ela é internacional, na qual os países mais ricos, os países mais engenheirados, olham para uma região como a nossa, da América Latina, olham para o Brasil e vê como explorar mais, tanto dos bens naturais que nós dispomos, os nossos recursos estratégicos, como o petróleo, e também em relação ao trabalho. Então, essa... E uma prova disso, nós falamos aqui bastante do Chile, uma prova disso é que dos cinco maiores fundos que gerenciam esse sistema de capitalização no Chile, três deles têm como acionistas, grandes acionistas dos Estados Unidos. Então, não se trata nem somente de uma questão de você especular para o Brasil, mas você especular também este fundo público para outros países. Então, tem aspectos bastante nefastos. Além dessa característica de classe, de ampliação da desigualdade social, essa proposta de emenda constitucional é uma proposta racista. E é bastante importante a gente visibilizar isso. O elemento racial, ele deve ser central nas nossas análises sobre essa reforma, porque, vejam, os negros e negras desse país, eles estão nos trabalhos mais precários. As pesquisas indicam que a expectativa de vida dos negros e negras é inferior. Então, significa que os negros e negras, por uma questão também do racismo, do quanto eles estão fora das possibilidades de emprego no nosso país, eles vão demorar mais tempo para poder contribuir, portanto, encerrar a sua carreira, e, tendo uma expectativa de vida menor, vão ser os mais atingidos também com essa proposta. E, além disso, como já foi dito aqui, essa proposta, ela é uma proposta machista, ela é uma proposta misógina, porque a situação das mulheres, isso não é de agora, é uma situação histórica, ela precisa ter uma diferenciação. E não é à toa que, não só no campo, mas também com as trabalhadoras urbanas, essa diferenciação, ela era assegurada. Isso porque nós temos uma situação histórica de que as mulheres, elas ganham menos, são os menores salários, mesmo desempenhando as mesmas funções, as mulheres negras recebem ainda menos que as mulheres brancas. Elas poupam menos, não porque elas não são, nós não somos boas de economizar, muito pelo contrário, mas porque não sobra para poder poupar. As nossas carreiras são mais curtas e mais interrompidas, seja pela maternidade, seja pelo cuidado de um idoso, seja por cuidado das crianças. Nós temos os menores salários e nós vivemos mais. A expectativa de vida das mulheres é maior. Então, vejam como que esta proposta, de igualar idades ou de não reconhecer essa divisão histórica sexual do trabalho, ela penaliza as mulheres. Penaliza os trabalhadores e trabalhadoras como um todo, mas, entre estes, alguns de uma forma mais acentuada. Por fim, já foi aqui também dito por muitos companheiros e companheiras, o deputado Paulo Teixeira acentuou isso de uma forma brilhante, mas eu gostaria de trazer aqui ainda algumas palavras em relação ao campo. Vejam, como o Charles citou aqui também, a Constituição de 88, ela corrige uma enorme injustiça social em relação aos trabalhadores do campo, porque, apesar de nós ter algum tipo de proteção na década de 60, através do Fundo Rural, mas essa proteção era infinitamente inferiorizada em relação aos trabalhadores urbanos. É só na Constituição de 88 em que se cria um pacto, evidentemente, esse pacto, fruto de muita luta também, de reconhecer que a desigualdade social no nosso país, ela tinha no campo uma situação ainda mais grave e também de reconhecer que era necessário criar uma condição de segurados especiais para aqueles que não vão ter uma contribuição tão elevada, mas que precisam de um regime de seguridade até para poder compensar uma situação que é uma situação de maior vulnerabilidade, maior miséria que a gente tem concentrada no campo brasileiro. O que foi pactuado na Constituição de 88, agora pode ser derrubado. E não nos enganemos, a gente vai ouvir o tempo todo na televisão dizer que a proposta dos rurais vai mudar, mas isso pode ser uma forma de nos dividir também. Nós do campo, nós, movimentos do campo, nós vamos ficar na luta contra essa proposta da reforma da Previdência, independente de mudar ou não o que está lá estabelecido no campo, porque nós não fazemos uma luta setorial, nós fazemos uma luta olhando solidariamente para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. E o modelo da proposta é muito perverso. Então, ainda que se mude alguma coisa em relação a essa proposta atual dos rurais, nós permaneceremos na luta porque sabemos que, de fato, ela estruturalmente tem problemas e tem limites. Hoje, só rapidamente recapitulando, nós sabemos que, para um trabalhador e trabalhadora do campo se aposentar, nós temos aqui um grande comunicador que sempre, na rede de comunicação local aqui, o brilhante advogado Hilário, que está aqui com a gente, sempre está ali nos recordando disso, hoje, qual que é a regra? Mulheres com 50 anos, homens com 55 anos, 15 anos de reconhecimento dessa condição de rural e, vejam, aqui nós estamos falando de regime de agricultura familiar, regime de assentamentos, regime da família camponesa. Então, não é uma contribuição individual, mas é um regime na qual o homem trabalha, a mulher trabalha, o jovem trabalha, todos os membros da família. E é 15 anos de reconhecimento dessa condição de regime familiar para tocar uma determinada propriedade. e também uma contribuição de 2,3% sobre a comercialização. Existe um estudo bastante interessante que mostra que a proposta atual, que ela implica em mudanças nisso, então ela quer mudar a idade para 60 anos, igualando homens e mulheres, numa perversidade enorme para as mulheres do campo, aumentando o tempo de contribuição para 20 anos, e 20 anos, não são 20 anos corridos, precisamos colocar isso em meses, 240 meses, e com uma contribuição de 600 reais independente da comercialização. Vendeu produção, não vendeu produção, tem que pagar 600 reais. Como é que um trabalhador, uma família do Maranhão vai tirar 600 reais da boca dos filhos para poder dar para um regime que é extremamente injusto. E também, o estudo que eu mencionava é que, atualmente, 42% dos rurais comprovam apenas cinco meses de contribuição no ano. Então, vejam, não conseguem comprovar mais do que cinco meses de contribuição no ano. Então, isso mostra que, em verdade, não são 20 anos, vai ser muito mais, significa que nós não vamos se aposentar nunca no campo dada essa realidade. Um outro aspecto também é que uma medida provisória editada pelo presidente da República ainda esse ano, que é a 871, ela impede que os sindicatos, as associações de trabalhadores, as cooperativas, elas emitam declaração como um documento comprobatório para poder chegar à aposentadoria rural. Isso é um enfrentamento às organizações de classe. Então, agora, os sindicatos rurais, as associações cooperativas estão impedidos de fazer isso através dessa medida provisória, que, com certeza, criou o terreno para essa medida maior de emenda constitucional. Para finalizar, eu gostaria de dizer que, no campo, pensando na questão das novas propostas que a gente teria que construir para o campo, pensando em uma reforma da Previdência, no que a gente teria que mudar no campo na nossa visão. Primeiro, a gente tem que colocar o dedo da ferida sobre o tema que foi bastante mencionado aqui, que é o da renúncia fiscal. Na renúncia fiscal, a conta é simples, o Foriano já mostrou isso. Tem um trilhão de reais, exatamente o valor que o Paulo Guedes quer economizar com essas propostas malucas, estapafúrdias, tem um trilhão de renúncia fiscal ali. Claro que não é toda a renúncia fiscal que a gente tem que rever, mas, entre a renúncia fiscal, tem um dado ali bastante importante que é a questão da isenção sobre exportação do agronegócio. Alguns vão dizer, mas na proposta do Michel Temer estava lá rever a isenção. Na proposta agora, do Bolsonaro, também está lá rever a isenção. Mas isso é moeda de troca, é barganha. não quer enfrentar o agronegócio, não quer enfrentar as grandes empresas do campo. Agora, não se paga nada sobre as exportações. Nós estamos falando de um país que é um país que tem a sua economia calcada na exportação de commodities, agrícolas, minerais. Então, precisa taxar o agronegócio e taxar essas exportações. É a nossa proposta para uma nova reforma da Previdência. A outra coisa é mexer na questão das desonerações. Então, nós temos um montante muito grande de incentivos fiscais em formato de desoneração que implica num abono fantástico para as empresas do agronegócio. Se a gente for pegar, por exemplo, os agrotóxicos que envenenam os nossos pratos todos os dias, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, nós estamos tendo que conviver com 600 mil novos casos de câncer e uma boa parte disso pela comida que a gente come que está envenenada e tem uma enorme taxa de desoneração em relação aos agrotóxicos e esse ano nós tivemos um recorde em três meses a aprovação de 116 novos casos de produtos de agrotóxicos. E uma outra proposta que a gente tem também para uma nova reforma da Previdência é quem paga, quem deve tem que pagar. E hoje no campo a gente tem sim um rombo na Previdência, mas esse rombo é de grandes empresas que sonegam o INSS que não pagam as maiores devedoras de impostos especialmente do INSS no país se chama Vale que foi responsável pelo assassinato de várias centenas de pessoas em Brumadinho mas também em Mariana por uma atividade predatória da mineração. Nós temos uma JBS que é uma das principais que lideram o ranking das empresas sonegadoras de impostos no nosso país especialmente INSS. E para concluir de fato gostaria aqui de mais uma vez nos colocar à disposição para a gente poder ajudar a dar a nossa contribuição enquanto Movimento Sem Terra em três tarefas que nós julgamos fundamentais agora para o próximo período pensando nesse tema da reforma da Previdência. Uma tarefa é a tarefa da organização organização da sociedade. Muito me alegra um seminário como esse ousado por acontecer aqui na nossa cidade onde há dez dias nós tivemos palavras tão grotescas que ampliam o excludente de licitude a fazendeiros propõe que a propriedade privada esteja acima da vida humana mais uma vez rasgando a Constituição numa grande feira que não precisa nem citar o nome todo mundo sabe é corajoso fazer esse seminário estadual aqui em Ribeirão Preto e vai sair uma carta de Ribeirão Preto para poder dizer que nessa terra tem muita gente que está de olho no que está acontecendo tem pensamento crítico tem resistência em Ribeirão Preto nós queremos nos colocar à disposição para ajudar nesse processo de organização na sociedade também um processo de formação olha que belas aulas nós tivemos hoje olha como que seria bom se nos bairros vou citar aqui alguns bairros talvez vocês não conheçam mas quem é daqui sabe a gente tinha que ter aulas públicas de reforma da Previdência no Quintino no Jardim Aeroporto em tantos outros bairros periféricos as pessoas precisam saber o que que essa proposta implica diretamente nas suas vidas e além disso nos reafirmar aí numa terceira tarefa que é a tarefa da mobilização foi muito dito aqui nós temos o dia 15 de maio essa grande greve aí da educação mas nós também estamos ajudando a convocar o 14 de junho que é uma construção de greve geral unitária necessária na qual os temas que tem nos mobilizado estarão presentes e com certeza essa proposta também de reforma da Previdência a luta contra a reforma da Previdência vai estar presente e eu queria citar que nós em agosto estamos no Somano como movimento sem terra junto a CONTAG para a construção da Marcha das Margaridas que ocorre anualmente em Brasília esse ano não só com caráter de mulheres nós vamos fazer homens, mulheres mas com protagonismo das mulheres do campo e não só a CONTAG mas os movimentos do campo inclusive ampliando para indígenas quilombolas sem terras assentados assentadas agricultores e agricultoras familiares nós vamos para o campo vai ser em agosto essa mobilização nós imaginamos que vai coincidir um pouco com esse período aí da votação da reforma no Congresso e nós estaremos lá com muita força a força das mulheres mulheres guerreiras muitas margaridas para que a gente possa colocar resistência e quiçá enfrentar e derrotar essa proposta obrigada obrigada obrigada